Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dirigir pelo acostamento é infração gravíssima. Adoção, mais de 800 crianças e adolescentes à espera de uma família. Diz que denúncia 181, um mecanismo de comunicação para o relato de crimes. Casa do Autista é espaço de estímulo para crianças. Sensação térmica pode chegar a 38 graus em alguns bairros de Belém. Missa do Mandato abre a programação oficial do Cílio de Nazaré 2015. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a semana de prevenção e combate ao escapelamento no Pará. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um assunto que causa estresse em motoristas, pedestres e ciclistas. O trânsito. Com tanto congestionamento, o acostamento é alternativa para muitos motoristas. Carros, vans, motos e até caminhões não hesitam ao verem a pista livre. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o acostamento só deve ser utilizado para a circulação de pedestres e ciclistas. Isto quando não há local adequado para que eles circulem. Também pode ser utilizado por veículos de emergência, desde que estejam devidamente sinalizados. Uma situação que a gente verifica rotineiramente aqui na rodovia BR-316 são as irregularidades pelo trânsito no acostamento. Na região metropolitana de Belém, o acostamento da BR-316 é rotineiramente utilizado como se fosse uma extensão da rodovia. Um perigo para quem circula pelo local. Graças a Deus que não, mas fico sempre atento. Por conta disso, que vem tudo no acostamento. Há casos em que o acostamento é utilizado para parada de veículos. Aí a gente tem que se arriscar pela rua, porque aqui é engarrafamento, né? E eles ficam estacionados, aí é ruim para a gente passar, sabe? Muito complicado. Muito complicado mesmo. Circular, parar ou ultrapassar pelo acostamento é infração gravíssima. Nas rodovias federais do Pará, desde o início do ano, foram registradas 1.284 ocorrências de transitar pelo acostamento. A multa é de R$ 574,54, com sete pontos na carteira. Ultrapassar pelo acostamento foram 504 infrações. Cada uma R$ 957,70, com sete pontos na carteira. Este inspetor da Polícia Rodoviária Federal diz que só é possível utilizar o acostamento em alguns casos. O acostamento só deve ser utilizado, como está previsto no código, se o veículo precisar ser imobilizado por conta de algum problema, uma pane no veículo, um problema mecânico, que precise parar o veículo e o veículo não consegue mais se deslocar, ele deve encostar no acostamento, sinalizar devidamente com o triângulo e a luz de emergência, o pisca-alerta, para procurar ajuda, auxílio para resolver aquele problema. Em outras situações, não é permitido parar o veículo no acostamento, estacionar o veículo no acostamento. Como a maior parte do perímetro urbano da BR-316 não é devidamente estruturado, pedestres, ciclistas e coletivos têm que disputar espaço no acostamento. Atenta, se não só comigo, como tem criança também, tem que ficar bastante atenta, né? Muito, principalmente, vão, atrapalha muito o trânsito. Em situações como essa, cabe ao poder público, junto com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, organizar o fluxo na via. E ainda falando de trânsito, os proprietários de veículos com placas de finais 49 e 69 devem ficar atentos para garantir o desconto no pagamento do IPVA que encerra hoje. Os descontos são de 15% do valor do imposto para o carro que está há mais de dois anos sem receber multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O proprietário de veículos tem ainda a opção de antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. Nos casos em que não houver antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA deverá ser pago no boleto de licenciamento anual do DETRAN. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, a Cefa, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento. O endereço da Cefa é www.cefa.pa.gov.br. O número de pessoas vítimas de escalpelamento ainda é preocupante. Em 2013 foram registrados 10 casos, em 2014, 11. Aqui em Belém, acontece de hoje até o dia 28, a primeira semana estadual de prevenção e combate aos acidentes de motor com escalpelamento na mobilidade ribeirinha. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos aqui com a Socorro Ruivo, que é a coordenadora estadual de mobilização social da Secretaria Estadual de Saúde do Pará. Para a gente entender um pouco a programação dessa semana de mobilização que acontece aqui em Belém, você aí de casa já sabe que você pode participar conosco, o número é 4006-9211. Socorro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A programação já começou hoje, já tem uma série de atividades acontecendo na cidade hoje e que seguem até dia 28, não é isso? É, na verdade a programação começou hoje a partir das 6 da manhã, onde nós fizemos distribuição de material, de folder, conversamos com barqueiros, com passageiros. Nós tínhamos hoje quatro equipes, no Porto do Açaí, na Feira do Açaí, no Porto da Palha e no Porto em Quaraci. E à tarde nós vamos estar na ilha do Maracujá e vamos estar também no Combo. Então assim, a semana começa hoje chamando a atenção da população para esse acidente que é uma tragédia ainda nos nossos rios, furos e garapés na Amazônia. Nós precisamos fazer as pessoas entenderem que o acidente de motor com escalpelamento ele é um acidente evitável, ele é um acidente que ele é fácil de evitar. É você ter os cuidados quanto o passageiro e o barqueiro ter o cuidado de cobrir o motor, de cobrir o eixo do motor. A marinha fornece a cobertura de eixo de graça, mas hoje nós estamos também lutando contra a reincidência. O que é a reincidência? São barcos que são cobertos muitas vezes às pessoas. O dono tira a proteção para fazer manutenção e não devolve. Esse ano, por exemplo, dos acidentes que nós já tivemos, dois acidentes foram em barcos que já tinham sido cobertos. Então, nós precisamos chamar a atenção das pessoas para que elas possam fazer, não fazer a retirada da cobertura do barco já coberto. Ano passado, nós tivemos um óbito também com essa característica. Então, por conta disso, inclusive, a Comissão Estadual de Combate e Escalpelamento discutiu na semana passada e nós vamos começar a fazer a aplicabilidade da lei. A lei que foi aprovada em 2009, que pune, inclusive, os barqueiros. Mas nós não vamos começar com a punição de apreensão de barcos. Inicialmente, a marinha vai começar a fazer o que mais dói no bolso das pessoas, que é cobrar a multa, aplicar a multa. Fazer com que as pessoas entendam que nós precisamos vencer o escalpelamento não só pela dor, mas também pela consciência das pessoas. Agora, só para a gente compreender um pouquinho. A gente está falando do escalpelamento, que é um acidente grave, que acontece nos rios da Amazônia. A gente conhece dados da Marinha do Brasil desde 1979, que há registros de acidentes. Até este ano, a Marinha, a Capitania dos Portos, faz o controle e a fiscalização dos rios da Amazônia. É um acidente em que os cabelos da pessoa ficam presos no eixo do motor das pequenas embarcações e a pessoa tem o couro cabeludo arrancado bruscamente, num acidente realmente gravíssimo. O atendimento das vítimas desse tipo de acidente é feito pela Secretaria de Saúde? Como é que funciona o atendimento das vítimas? Então, a CESPA, a Secretaria de Estado de Saúde, nós cuidamos da prevenção. O levantamento feito de 1979 até o ano passado foi a CESPA quem fez, a Secretaria de Estado de Saúde. Antigamente, quando as pessoas sofriam escalpelamento, elas eram atendidas no antigo pronto-socorro da 14, eram atendidas no antigo Hospital de Servidores do Estado, na Beneficiente Portuguesa. Hoje, nós temos um programa que se tornou uma política do governo do Estado, é uma política de cuidado, do cuidar, que funciona na Santa Casa, que é o PAIVES, que é o Programa Integral de Atendimento às Vítimas de Escalpelamento, onde lá a vítima é cuidada, ela tem uma equipe multiprofissional que trata, que dá toda a assistência. Anexo à Santa Casa, nós temos o Espaço Acolher, que é uma casa onde acolhe a vítima e uma pessoa da sua família, que fica durante o período que precisa ser feito o tratamento, já que os tratamentos são muito longos. Então, a pessoa não pode ficar o tempo todo internada. Então, quando ela já está melhor, que ela já pode ser transferida, ela é transferida para o Espaço Acolher e continua fazendo o tratamento. Então, a política do Estado hoje, ela está bem articulada. Agora, nós precisamos chamar a atenção também para a responsabilidade dos municípios. Por quê? Porque esse é um acidente local. Esse é um acidente que acontece lá no município, nos rios, nos furos, nos igarapés, principalmente do Marajó. Então, nós precisamos chamar a atenção do município. Nós fazemos com que o gestor local, ele tenha que assumir a política de prevenção dos acidentes de motor, com o escapelamento, porque a realidade local, ela tem que ser mudada. O município tem que assumir, porque quando acontece um acidente de escapelamento no município, nós acabamos mexendo com a vida. Esse acidente, ele mexe com a vida do município, da comunidade, da família. E nós precisamos evitar essa tragédia nos nossos rios. Socorro, e quais são as implicações que levam os barqueiros a não cobrir o eixo? Então, são várias discussões que tem. Uma das coisas que a gente combate muito hoje é a cultura do que comigo não vai acontecer. As pessoas ainda estão muito naquela coisa assim, não, comigo não vai acontecer. Só que o escapelamento, ele é um acidente que acontece rapidamente. Se você perguntar para uma vítima como aconteceu o acidente, ela vai te dizer, eu não sei, da rapidez que acontece. Porque quando no abaixar, que o cabelo prende, a rotação é muito forte. E arranca o cabelo com uma velocidade imensa. Então, há essa resistência hoje. Tem algumas coisas que os próprios barqueiros colocam. Que é diminuir a velocidade do motor, que eles têm que retirar para fazer a manutenção, essa coisa toda. Na verdade, nós precisamos, os barqueiros precisam entender que a proteção do barco, ele é a proteção da vida. Não só do barqueiro, mas ele é a proteção da família, do compadre, da comadre, das pessoas que ele transporta. Por quê? Porque esse barquinho, ele é o meio de vida dessas pessoas. E uma outra coisa também que é importante. A grande maioria desses acidentes, eles acontecem em barcos de família. E tu imagina o que é isso acontecer em uma família e, de repente, essa família se vê obrigada, por exemplo, a responder judicialmente. Então, é isso que a gente chama atenção. A gente não pode deixar acontecer. Um outro ponto que eu queria destacar, nessa semana que nós estamos, não só na semana, mas estamos conversando permanentemente com gestores locais, e isso é gestor local mesmo, é a questão do transporte escolar. Este ano, nós tivemos um acidente no transporte escolar. Não é a primeira vez que acontece o acidente no transporte escolar. Então, assim, é inadmissível que aconteça um escalpelamento, um transporte escolar, que é fiscalizado, que é contratado pelo poder público. O poder público, a Secretaria Municipal de Educação, elas têm que fiscalizar isso. Então, esse é algo que a gente precisa estar, cada vez mais, quando a gente chama atenção do gestor local, é nesse aspecto. Assumir para si essa política. Nós estamos, o governo do Estado está fazendo sua parte. Está indo, está correndo atrás, está fazendo campanha, está conscientizando. Tem um programa de tratamento, mas o tratamento, ele tem um ponto específico. Nós queremos é acabar com o escopelamento dos nossos rios, furos e garapés. Agora tem uma programação que segue até o dia 28. Queria que você falasse dessa programação ao longo dessa semana. Então, a programação, ela começou hoje e vai até o dia 28, sendo que no dia 26, quarta-feira, nós temos simultâneo em quatro municípios sendo realizado, que é Muaná, Portel, Abaitetuba e Oriximinar. Esses locais, eles vão estar com cobertura de eixo, fazendo a cobertura de eixo das pequenas embarcações. E vai ter várias programações, distribuição de material nos barcos, conversa com o barqueiro, conversa com o usuário, palestra nas escolas. São várias atividades que nós estamos programando. No dia 27, nós temos Igarapé-Miri e temos também uma reunião com os 13 Centros Regionais de Saúde da SESPA, que é para fazer, chamar a atenção dos Centros Regionais, para também nos ajudarem a multiplicar a prevenção. E a campanha encerra no dia 28, com um curso de capacitação aos profissionais de saúde, que atende os escopelamentos quando ocorre na ponta. Nós precisamos ter profissionais capacitados para fazer esse primeiro atendimento, para que, quando a vítima chegue na Santa Casa, por exemplo, ela já esteja estável, esteja bem e bem cuidada. Isso que é o mais importante. E vai ter também o lançamento de uma campanha de mídia, que é uma campanha que nós consideramos que é muito importante, visto que, pela primeira vez, as próprias vítimas vão falar sobre o que significa um escopelamento. Então, é aquela coisa assim, eu falo do escopelamento, muita gente fala, mas nada melhor do que a pessoa que sofreu esse trágico acidente falar. Uma campanha publicitária. Mostrar para as pessoas e sensibilizar as pessoas do trágico que é, do que significa um acidente na vida de uma pessoa, de uma mulher. Tá certo. Muito obrigada, Socorro, pela sua participação aqui conosco. Nós agradecemos em nome da Secretaria de Estado de Saúde. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tá certo. Obrigada a você aí de casa. Você sabe que você pode sempre participar aqui conosco pelo 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Socorro. Agora vamos falar de adoção. No Brasil, existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. No Pará, 68 estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no Estado. A adoção é o ato legal perante a Justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos não, realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar, e o marido viajava, e a gente ficava... E depois já comecei a trabalhar, e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar o neném. E aí de repente, trabalhando uma colega, ela disse, olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí, tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente, isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném, realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar com ele. Aí falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom, bora ver, é uma coisa nova, a gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E ele disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí foi uma coisa legal, aí fui dar banho no Daniel, o Daniel morria de fome, chorava, chorava realmente, fomito, fomito, o Daniel era grande, nasceu com mais de 50 centímetros, era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal, e aí minha família aceitou numa boa, sabe, todo mundo deu apoio, aí todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida, realmente não tinha praticamente nada, mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser, no mínimo, 16 anos de diferença do adotado, e quem deseja seguir com o processo, deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então, qualquer pessoa acima de 18 anos, que, independente do Estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode ir se dirigir até uma vara da Infância e Juventude, mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, de CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade, física, de idoneidade moral, e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E, a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar, para serem declarados hábitos depois, como pretendência à adoção. Eles vão indicar, também, o perfil daquela criança, ou adolescente que pretendem adotar, e a vara faz um acompanhamento. A adoção, dar a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência, garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí, eu disse que eu sempre, eu ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado, não tinha motivo para esconder nenhum. E foi assim. Ele vem sempre acrescentar, sempre ele vem somar. Ele vem somar junto com a gente. São, é carinho, é amor que a gente tem, a gente quer dar mesmo, a gente sabe, não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele é filho, se ele veio de outra mulher, se pariu. Eu não vejo, eu nunca parei para pensar dessa forma, ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho, eu acho que tem mais a que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais, é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo o que eu precisava. desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível, foi crescer com o entendimento disso, e eu acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, do que significava. desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é devido a tudo o que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, de certa forma, eu cheguei na vida deles, num momento que não era o mais confortável, na situação deles, e apesar disso tudo, eles nunca faltou recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo, tudo o que eu tento fazer, é de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram. Sabe? E agora nós vamos falar de uma operação da Polícia Federal, iniciada na manhã de hoje, que cumpre mandados de busca e apreensão em Santarém, Alenquer, Óbidos e Belém, aqui no Pará, além do estado de Santa Catarina. A Operação Madeira Limpa quer combater a corrupção na Secretaria de Estado da Fazenda, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. São 22 mandados de prisão, 1 mandado de prisão temporária, 41 de busca e apreensão e 10 de condução coercitiva. Há quase 10 anos, começou aqui no estado do Pará o trabalho da Polícia Civil, conhecido como Disque Denúncia 181. O serviço é mais um mecanismo de comunicação para o relato de crimes como roubos, homicídios e tráfico de drogas. Os funcionários não são identificados por uma questão de segurança. Aqui trabalham equipes dividida em quatro turnos para cobrir todos os horários do dia e atender a demanda da população. O Disque Denúncia da Polícia Civil de número 181 começou a funcionar no final de 2006 por uma necessidade da segurança pública. Foi da necessidade de se ter um local que canalizasse as informações anônimas da população e sistematizasse para poder fazer os encaminhamentos às unidades, ou seja, para auxiliar o caráter investigativo das Polícias Civil e Militar. Essa foi a necessidade principal. Os relatos investigados dizem respeito a crimes. A maior denúncia é sobre tráfico de entorpecentes. Essas denúncias são encaminhadas para as unidades da Polícia Militar e Polícia Civil para serem checadas. E eles têm, em média, duas semanas, 15 dias para poderem nos informar se a situação realmente procede e se há necessidade de uma intervenção mais importante, no caso, uma prisão, etc. O Disque Denúncia da Polícia Civil funciona 24 horas e 7 dias na semana. Quem liga recebe uma senha, que nada mais é que o número da ligação. Através desse número é possível acompanhar as investigações feitas sobre o fato relatado. O Disque Denúncia tem os caráteres de sigilo, gratuidade e anonimato. São as marcas principais do serviço. Essa informação, então, é encaminhada para as unidades para a checagem e a autoridade policial, então, fica incumbida de nos dar o retorno para a gente poder saber se houve efetividade ou não. Dados registrados aqui apontam que no ano passado foram recebidas 76.043 chamadas. Desse total, 20.825 denúncias foram encaminhadas. 112 prisões foram efetivadas. 42 foragidos foram recapturados. E 18.622 quilos de drogas foram apreendidos. No primeiro semestre deste ano, já foram contabilizadas 20.681 ligações. Desse total, foram encaminhadas 15.075 denúncias. Foram efetivadas 175 prisões, recapturados 23 foragidos e apreendidos 20.821 quilos de drogas. A gente garante a questão do anonimato. O cidadão pode ficar tranquilo que a sua identificação é preservada. E, realmente, a gente tem tido um aumento no número de prisões, de apreensões de drogas, também nas investigações de crimes de homicídio. A gente tem um bom índice também de efetividade. As informações são repassadas pela Polícia Civil, que são a resolutividade criminal. Então, a gente aproveita a oportunidade para agradecer a população e pedir que nos continue informando, repassando esses dados para que a gente possa contribuir com o combate à violência. E agora nós vamos falar sobre educação. São cinco escolas da Rede Municipal de Ensino de Macapá, irão receber o sistema de gestão democrática escolar até novembro, segundo a Secretaria Municipal de Educação da Cidade. O processo, que prevê eleição direta para a diretora escolar, deverá iniciar em setembro, a partir da aprovação de um projeto de lei para regulamentar o novo tipo de administração escolar. O projeto estabelece que estudantes, professores, funcionários e comunidade tenham o direito de participar da administração pedagógica e financeira da escola. Cinco escolas da zona rural e urbana vão receber o projeto piloto de administração democrática até novembro. Hoje, eu estou aqui para fazer, trazer para vocês uma dica de leitura, uma dica especial. É uma produção, um trabalho maravilhoso feito por Dr. José Maia Bezerra. José Maia Bezerra traduz toda uma história da escravidão negra no estado do Pará a partir do momento da colonização. Uma história que vem desde 1622 e que se arrasta por dois séculos. O século XVI, o século XVII e quando chega no século XVIII, nós começamos então a receber os negros a partir do momento da assinatura da carta de euforria dos índios que até aquele momento eram escravos, essa carta é assinada para o Francisco Xavier de Mendonça Furtado no momento em que o estado passa a ser o estado do Pará, do Grão-Pará. Naquele momento, até aquele momento era o estado do Maranhão e do Grão-Pará. Francisco Xavier transfere a sede para a nossa capital e essa sede passa a funcionar como um novo estado da província do Grão-Pará. Imaginem só, este livro faz essa abordagem completa da história da escravidão. A miscigenação dos negros, a miscigenação com os caboclos, com os índios, com os nordestinos, cria uma escravidão mais farda. É, para esta semana, a minha dica de leitura. E você acompanha ainda nesta edição Casa do Autista é espaço de estímulo para as crianças. Sensação térmica pode chegar a 38 graus em alguns bairros de Belém. Missa do Mandato abre programação oficial do Sírio de Nazaré 2015. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o autismo. Muitas famílias vivem diariamente a realidade dos cuidados com uma pessoa que tem o transtorno de comportamento. Para desenvolver as potencialidades das crianças surgiu a Casa do Autista. O trabalho requer paciência pois as crianças têm um tempo próprio para responder a cada novo estímulo. Fica, passa assim. Fica ela assim. Isso! Ao todo, 18 crianças são atendidas aqui na Casa do Autista. Aqui no Estado do Pará de uma maneira geral existe uma precariedade no tratamento de crianças com autismo porque essas crianças necessitam de um acompanhamento de multiprofissionais e isso preocupa muitos pais. Diante dessa necessidade surgiu a Casa do Autista que nada mais é que uma associação de pais e amigos de autistas do Estado do Pará. A Casa do Autista surgiu da necessidade do tratamento dos nossos filhos autistas. Nós somos todos pais de autistas. Nós estávamos com o nosso filho em tratamento numa casa chamada Casa da Esperança que ficava ali no coqueria Nanideu e como a casa fechou por problemas financeiros nós nos sentimos assim obrigados a reabrir com uma associação de pais de autistas. Nós criamos a Associação de Pais de Autistas do Estado do Pará para então poder retomar esse trabalho. São muitos os progressos das crianças aqui na casa. Os atendimentos são individualizados e elas contam com uma equipe de multiprofissionais mas manter esse espaço não é tarefa fácil. O tratamento do autista é caro. O autista precisa de um profissional específico para cada criança. Se tem 20 autistas em tratamento são 20 profissionais sendo que um coordenava e nós teríamos agentes terapêuticos trabalhando a aplicação da metodologia para cada autista. Isso é muito oneroso. Então hoje a gente conta com alguns voluntários e contrato também alguns profissionais para estar lidando com eles no dia a dia. Quem quiser contribuir com o espaço pode entrar no site que é www.casadoautista.com.br e ajudar. Ou melhor ainda pode ir conhecer o projeto pessoalmente. Nós ficamos aqui na Tavares Baixo de segunda a sexta de oito até as dezoito eu acho interessante que a pessoa que queira ajudar possa vir aqui olhar as crianças conhecer o nosso trabalho ver a nossa demanda porque é impressionante como é grande o número de autistas em Belém. Se quiser se associar na casa lá mesmo no site você pode fazer isso e a gente também aceita material de limpeza material de expediente a gente aceita material didático alimentos tudo é bem vindo. Aqui as crianças aprendem a ter mais independência nesse espaço de convivência por exemplo aprendem as tarefas diárias. Nós estamos aqui nesse ambiente que ensina o autista a se vestir a se calçar a escovar os seus dentes a arrumar a sua cama arrumar o seu guarda roupa que é um terapeuta ocupacional que faz esse trabalho de vivência do dia que geralmente o autista ele não tem essa capacidade então ele precisa ser ensinado e a gente trabalha muito com um corpo de profissionais que é o terapeuta ocupacional o fonodiólogo o psicólogo a pedagoga o psicopedagogo nós temos aqui também um professor de educação física nós temos a arte que a gente desenvolve com música com pintura para que em tudo ele possa se socializar e ele possa também fazer o desenvolvimento natural de como qualquer criança Samuel é uma das crianças atendidas pelo projeto tem hoje oito anos de idade o autismo foi diagnosticado aos quatro mas ainda no primeiro ano de vida a família percebeu os sintomas e começou os estímulos precocemente hoje os familiares percebem a evolução dele um tratamento especializado faz toda a diferença né porque é um planejamento específico para cada autista porque cada um tem uma particularidade com atendimento com uma equipe voltada para o mesmo objetivo para o mesmo desenvolvimento daquela criança faz muita diferença eu vi isso na pele na vida do meu filho e quando ele perdeu isso eu vi o quanto faz diferença o autismo ainda tem poucas explicações sabe-se que é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social quem quiser conhecer mais sobre a doença pode participar do congresso estadual promovido pela casa do autista que acontecerá no mês que vem aqui em Belém entender o autismo e a importância do tratamento é essencial para garantir a independência dessas crianças um sonho de todas as mães uma das coisas que eu mais quero a felicidade dele né e a independência que ele se cuide sozinho que ele faça uma faculdade estude né como um sonho de todas as mães o Tribunal de Justiça do Pará arrecadará vários donativos como fraldas geriátricas colchões de solteiro e outros materiais que serão doados a idosos as doações podem ser feitas até o dia 24 de setembro quem tem os detalhes é Larissa Cristina Marcos a ação intitulada ame e respeite os idosos é uma das iniciativas do Tribunal de Justiça do Pará em alusão ao Dia Internacional do Idoso comemorado em 1º de outubro qualquer pessoa pode participar da ação solidária doando colchões kits higiênicos e fraldas geriátricas até o dia 24 de setembro no prédio sede do TJE localizado na avenida Almirante Barroso número 389 em Belém os donativos também podem ser entregues em qualquer prédio vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado Larissa Cristina para o Nazaré Notícias e agora vamos falar de clima o mês de agosto tem sido marcado pelas altas temperaturas em todo o estado do Pará quem está na região metropolitana de Belém sofre com a umidade do ar o aquecimento do asfalto e a falta de vento em alguns bairros a sensação térmica pode chegar a 38 graus o amanhecer em Belém não tem sido o mesmo ao despontar o sol já eleva a temperatura a quase 25 graus há um ano os termômetros marcavam em agosto a mínima de 22 essa diferença os belenenses tem sentido na pele e segundo o Instituto de Metrologia o calor vai permanecer até o final do ano a previsão é que ainda setembro outubro e novembro nós vamos ter altas concentrações de temperatura radiação solar pouca nebulosidade então a radiação vai chegar à superfície nós estamos com também redução de chuvas em grande parte do estado do Pará Belém está também nessa situação mesmo que tenha um corredor de umidade que favorecia aquelas chuvas de 13 horas acabou aquela chuva de 13 horas com alguma nebulosidade que esfriava e essas chuvas passaram a acontecer por vezes já mais tarde isso vai trazer com que até novembro nós ainda tenhamos altas temperaturas possivelmente até mais altas do que ocorreu em agosto nas regiões sul e sudeste do estado a temperatura pode chegar a 38 graus com sensação térmica de mais de 40 na região metropolitana de Belém entre as 10 da manhã e 16 horas a temperatura chega a máxima de 34 graus contudo dependendo do local a sensação pode chegar a 38 o vento ou a evaporação e a umidade relativa elas causam realmente um melhor conforto o ser humano ao evaporar é uma máquina térmica que tem a condição de perder calor a água por evaporação e isso traz uma sensação melhor mas quando a umidade está alta essa situação ela fica mais desconfortável na região litorânea como a nordeste do estado o calor também tem sido mais incidente as águas do oceano atlântico estão na marca de 27 graus a temperatura da água interage com a atmosfera quente e produz mais calor a previsão do IMET é de 10 horas de brilho solar durante o dia sem previsão de fortes chuvas até o final do mês e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia em Labria município amazonense o dia será encoberto e durante a tarde o sol aparece entre nuvens a temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 35 no município de Redenção no Pará a terça-feira será quente muito sol com poucas nuvens o dia inteiro a temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34 e em Sinop no Mato Grosso o dia será de muitas nuvens e no período da tarde o sol aparecerá a temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 37 e agora nós vamos falar sobre o avanço nas pesquisas amazônicas após um ano em construção a maior torre de monitoramento do mundo foi inaugurada no último sábado na reserva de desenvolvimento sustentável do Iatumã no município de São Sebastião do Iatumã a 247 quilômetros de Manaus a obra custou cerca de 8 milhões e 400 mil euros e foi custeada pelo Brasil e pela Alemanha a torre alta de observação da Amazônia possui 325 metros e é equivalente a um prédio de 80 andares vai coletar dados sobre as manifestações atmosféricas para estudos referentes à interação entre a vegetação e a atmosfera apesar de dar início a coleta de dados a previsão é de que somente em 2017 esteja totalmente equipada ainda pouco aconteceu a missa do mandato tempo em que a igreja de Belém inicia a programação oficial do sírio de Nazaré a missa é o envio de todos os dirigentes de peregrinações o sírio de número 223 inicia oficialmente nessa segunda-feira com a celebração da missa do mandato é um importante momento onde reúne todos os agentes de peregrinação que vão estar iniciando a partir de segunda-feira essa grande oportunidade de evangelização que o sírio proporciona então é o envio dos agentes de peregrinação para essa caminhada que se inicia na segunda-feira e que vai atingir milhares de lares paraenses as peregrinações acontecem nos lares por intermédio dos dirigentes que recebem uma formação sobre o conteúdo do livro de peregrinações muito feliz esse momento até porque nós também antes já começamos quando nós nos ligamos para nos falar para começar já a escala a gente já fala assim é sírio outra vez e a importância de nós levarmos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas famílias sobretudo aonde também nesse momento nós colocamos fazemos questão de colocar que não só levamos a imagem mas o que Maria leva que é o seu filho Jesus no Espírito Santo de acordo com o Diese cerca de 110 mil lares paraenses devem ser visitados nesse período mas o trabalho de evangelização acontece durante o ano inteiro é um grande momento que o sírio oportuniza de evangelização é a oportunidade que a mãe de Deus nos dá para nos aproximarmos mais de Jesus esse momento é muito esperado já pelas famílias pelas comunidades católicas pelas paróquias por condomínios onde as famílias vizinhos se reúnem para ouvir a palavra de Deus para fazer reflexão sobre esse importante momento e se preparar para um momento maior que é o sírio em outubro para quem participa dessa ação que é uma das mais importantes do sírio a emoção é grande todo ano e eu já estou há sete anos nessa caminhada as minhas amigas já estão há 16 anos eu substituí meus pais eles passaram bastão para mim e todo ano é uma emoção muito grande poder levar a imagem de Nossa Senhora e seu filho Jesus aos lares e nós assim como Nossa Senhora peregrina nós também vamos em peregrinação anunciando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora de Nazaré dai-vos a benção oh Mãe de fé Nossa Senhora de Nazaré E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens digue para a central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música